Há três anos atrás, o Walter Silva decidiu abrir o próprio empreendimento. E para isso, ele estudou, fez cursos e montou uma barbearia no Núcleo Cidade Nova. Na busca por conhecimento e melhorias, entrou para o programa Brasil Mais, promovido pelo Sebrae, onde obteve orientações que fizeram com que ele melhorasse e acelerasse o crescimento de sua empresa. O Sebrae, para mim, profissionalmente, me ajudou muito a crescer. E nesse momento, o Brasil Mais, ele tem algo dentro do projeto que, para a barbearia, ele é muito, eu acredito que é muito essencial. Buscar melhorias na parte de orientação, na parte de tecnologia, na parte de buscar conhecimento na questão de empreendedorismo mesmo, que é o que nós precisamos bastante nesse momento. Assim como o Walter Silva, outros empreendedores que aderiram à iniciativa do Sebrae conseguiram aumentar a produtividade e alcançaram melhorias em seus empreendimentos. O programa Brasil Mais é realizado em quatro ciclos, com duração de quatro meses em cada um. E cerca de 600 empreendimentos participam em cada etapa. O programa Brasil Mais, ele é uma iniciativa do Ministério da Economia, em parceria com o Sebrae, onde o Sebrae é o principal executor dessas ações junto aos pequenos negócios, que são as microempresas e as empresas de pequeno porte. Nele, o Sebrae faz um acompanhamento de quatro meses para as empresas, onde a gente ajuda desde a parte de organização dessas empresas até a melhoria da performance de processos de inovação dentro da organização. É importante salientar que o programa é 100% gratuito, é um programa subsidiado pelo Sebrae, onde a gente entra, inclusive, com aporte para os agentes e as empresas têm um acompanhamento 100% gratuito. Quem deseja participar do programa Brasil Mais poderá se inscrever até 31 de outubro para ingressar no terceiro ciclo da iniciativa, que no Pará contará com ações até novembro de 2022. Para se inscrever, os interessados podem entrar no site do órgão ta.sebrae.com.br ou pela Central de Relacionamento 0800 570 0800, onde obterá mais informações. A gente está agora no terceiro ciclo do programa. Neste ciclo, nós vamos atender 616 empresas e as empresas precisam fazer as inscrições até o dia 31 de outubro para participar desse ciclo. Durante quatro meses, o Sebrae, junto com os agentes locais de inovação, vão estar dentro da organização ajudando nesse processo de inovação, redução de custos, aumento de faturamento e, principalmente, dando uma resposta no que diz respeito à inovação que tantas empresas precisam. Dia 1º de novembro vai começar esses atendimentos. As inscrições vão até o dia 31 de outubro e, a partir do dia 1º de novembro, as empresas que já estiverem inscritas vão começar a receber esse atendimento. e, a partir do dia 31 de outubro,